Estação Santo Amaro, o canal voltou e o Tio Cacá voltou aqui de novo para aquele acidente que aconteceu aqui. O acidente aqui foi em agosto de 2021, onde a passarela caiu dentro do rio Pinheiros e o canal do Tio Cacá voltou aqui tempos depois para ver como está isso aqui hoje. Então, você que chegou agora, você que está vendo o vídeo novamente aqui no canal do Tio Cacá, então chega aí, já dá aquele joinha, compartilha aí com a rapaziada e segue nós aí nas redes sociais. Tudo certo? Então, vamos! Essa aqui é uma obra de melhoria que visa a ampliação dessa plataforma aqui da Estação Santo Amaro. Essa estação de passageiros aqui fica sobre o rio Pinheiros nessa ponte estalhada. Essa aqui é uma ponte estalhada ferroviária de passageiros. Isso aqui coloca como a primeira do mundo a fazer essa função. Isso mesmo, o Tio Cacá falou primeira do mundo. Me diga quando foi que você descobriu essa informação? Pode pesquisar aí. Quer dizer, nem adianta você pesquisar, pois muitos artigos exaltando a engenharia brasileira são quase inexistentes, mas no canal aqui o Tio faz essa função aqui para você. Ok? Essa estação pertence à linha Lilás do Metrô, que liga o Capão Redondo à Chácara Clabin. Ela faz conexão com a linha Esmeralda, que fica aqui embaixo, do trem que liga a Vila Natal à cidade de Osasco. A linha em Esmeralda passa pelo bairro do Grajaú, bairro que possui 385 mil habitantes, ou seja, maior que a população da capital do Espírito Santo, Vitória. Vitória tem 322 mil habitantes. Enquanto que a linha Lilás, ela pega a população do Capão Redondo. O Capão Redondo ele tem aproximadamente 100 mil habitantes, e pega ali também a população do Jardim Ângela. O Jardim Ângela é um bairro muito próximo ali do Capão Redondo, que utiliza essa linha Lilás. O bairro do Jardim Ângela ele já é bem maior, ele tem 295 mil pessoas. Então vamos lá, aqui somados, esses bairros, eles empatam com a capital Roraima, Boa Vista. Olha só que grandeza que são esses bairros aqui da cidade de São Paulo. Isso tudo que eu falei pra você é só pra ilustrar e pra você ver o colosso que são essas linhas férreas aqui. No caso, essa estação Santo Amaro, que acaba por passar por esses bairros aí. Dois bairros, aliás, três bairros imensamente populosos aqui da cidade de São Paulo. E todas essas capitais que eu citei, ou melhor, todos esses bairros que eu citei, eles acabam por se encontrar aqui na estação Santo Amaro. Essa estação Santo Amaro aqui, quando se iniciou a obra, que ainda era ali um pouco da pandemia, né? Nós tínhamos aqui 90 mil passageiros diários. Pós pandemia, esse fluxo caiu e atualmente essa estação aqui transporta 75 mil passageiros. De toda forma, ainda é um colosso. Seria o mesmo que essa única estação Santo Amaro aqui transportar toda a população de Ibiúna, no interior de São Paulo, em um só dia. Então é uma coisa imensa, desafiadora. Diante desse cenário, é mais do que necessário e urgente uma ampliação dessa plataforma aqui, da estação Santo Amaro. A obra aqui foi paralisada em 2021, pois a plataforma que estava sendo construída aqui, ela caiu dentro do rio. Inclusive, eu fiz um vídeo na ocasião. Bom, quem quiser assistir esse vídeo, é só clicar... Eu vou deixar um link aqui na descrição, ou você busca aqui, dentro do canal mesmo, esse vídeo. E como vocês podem ver, a obra foi retomada e a previsão de entrega é para o segundo semestre de 2024. Bom, eu já vou deixar aqui a minha opinião, tá? O construtora, é bom você revisar esse cronograma aí, viu? Agora, falar um pouco do que está sendo feito aqui, nessa obra. O que dá para ver aqui é que vai ser feito duas plataformas para passageiros, uma do lado direito do rio, outra do lado esquerdo, que é para ampliar o fluxo de passageiros. Quatro elevadores, dois para o lado da Marginal, dois para o lado da Guia do Calói. A ampliação da plataforma existente, que hoje é de 14 metros, uma nova passarela de integração para os passageiros, duas novas escadas rolantes. Ali, dentro da Estação Santo Amaro, vai ter uma melhoria no acesso ao mezanino, ou seja, a plataforma de desembarque, ela vai ter substituição hoje ali. Tem vários bloqueios, né? Isso vai ser substituído por câmera de contagem e vai ter o remanejamento das salas operacionais, visando ali um fluxo melhor de passageiros, que também fica ali dentro da Estação Santo Amaro. Isso aqui que vocês veem é a sapata. A sapata, o que que é? É a estrutura na parte interna, ou seja, que está enterrada, que vai fazer toda a sustentação dessa ponte aqui. Ou seja, uma casa, um prédio, o que seja, precisa de uma sapata. O que é uma sapata? Imagina você e o seu pé. O seu pé é a sua sapata, é o que te dá sustentação. E o que dá sustentação para qualquer construção civil é a sapata. É esse caixote aqui que você está vendo. Ele pode ser de várias maneiras, mas ele tem uma fixação bem profunda e grande para que possa suportar todo o peso da obra que venha acima. Seja uma ponte, seja uma casa ou seja um prédio. Esse barco que vocês estão vendo aqui, ele faz o transporte dos operários de um lado para o outro aqui do rio. Você pode perceber que tem fluxo, que tem trabalho dos dois lados do rio. E que esse barco aqui faz o transporte desses operários, tanto de um lado quanto do outro. Não só de operários, como também de materiais que eles precisam usar, de um lado ao outro do rio. O acidente que eu falei para vocês, ele aconteceu desse lado aqui da passarela, esse lado aqui que vocês estão vendo. Então a passarela, ela desabou e caiu aqui dentro do rio. Isso foi em agosto de 2021. Os materiais que estavam aqui desde a obra de 2021, eles foram reaproveitados. Esse 50% do material que estava aqui foi reaproveitado e ele vai ser colocado aqui nessa ponte. Esses materiais aqui, como é que funciona a montagem dele? Isso é feito no campo, ou seja, num lugar afastado daqui. Todo o material chega e o operador vai soldando peça por peça até chegar, digamos, nesse quadrado que você vê aí embaixo. Aí depois, o que vai acontecer? Ele vai pegar aquela grua, vai içar esse quadrado, vamos chamar assim, e ele vai soldando. Soldando ou parafusando, como se fosse um lego, sabe? Encaixando uma peça na outra. Ela já vem pré-moldada do campo, chega aqui e aqui em cima ela é içada e soldada, ou parafusada, dependendo do que vai ser feito aqui. Os elevadores serão quatro. Dois estão desse lado aqui, do lado da Avenida Guido Calói, e dois estão ali para o lado da Marginal, para o lado da Estação Santo Amaro, que pega a parte do trem e joga aqui para cima do metrô. Falando desses elevadores aqui, para o lado da Guido Calói, eu acho muito legal, muito inteligente, porque você consegue ter acesso aos dois lados do bairro. Por exemplo, ali na Jurubatuba, nós não temos isso. Quem mora do outro lado de Interlagos, ele tem que passar pela ponte de Interlagos, dar uma volta tremenda para chegar no shopping SP Market para poder embarcar na estação. Quando, se fosse feito igual aqui, que tem um acesso para o outro lado do rio, seria muito mais fácil. Mas, infelizmente, não tem lá naquele caso. E aqui tem, e eu acho muito válido. Isso daí facilita muito a mobilidade dos passageiros, que não precisa ficar dando volta. Essa é a plataforma de embarque e desembarque de passageiros. Ela tem uma extensão de quatro metros. Essa obra que eles estão fazendo aqui visa aumentar isso para seis metros, para que dê maior vazão para os passageiros poderem entrar e sair do metrô. Porque essa plataforma aqui é que faz isso hoje. Ou seja, a entrada e saída são pelas pontas e os passageiros têm que arrumar um espaço aqui, nesses quatro metros, para poder fazer todo esse fluxo. Isso é muito complicado, lembrando que eu falei para vocês que nessa plataforma aqui, ou seja, nessa estação, passam 72 mil pessoas num espaço de quatro metros de largura. Fica um tanto complicado e desafiador. Então, por isso que vai ter essa nova obra aí que eles estão fazendo. Então, esse foi o vídeo aí sobre a estação Santo Amaro, da retomada das obras da estação Santo Amaro. E estou muito feliz, estou muito feliz e muito cansado de fazer vídeo para vocês. Afinal de contas, eu sou sozinho, então eu edito, eu filmo, eu escrevo, eu posto, eu respondo. Tem sido cansativo, mas são ossos do ofício. Afinal de contas, eu gosto de trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Espero que vocês continuem curtindo o canal aí, compartilhando, enfim. É sobre isso, é sobre estar muito feliz de estar fazendo esse vídeo para vocês. Apesar de muito cansado, estou aqui meia-noite e 39 gravando esse vídeo aqui. Mas é isso, pessoal, esse bate-papo nosso aqui, muito saudável e eu estou muito feliz. Forte abraço para vocês. Forte abraço para vocês. Forte abraço para vocês.